Ah, já liga aí? Então, ó, é o seguinte, eu tenho isso daqui, eu ia ligar aqui, mas isso aqui é para a guitarra. Liga isso aí, você já liga todo mundo aqui. Liga o D3 aqui também? Ah, aqui não tem uma... Eu acho que não é espaço para o lado. O que é esse D3? É o da guitarra. Entendeu? Ó, não vai. Vamos pegar outro cabo de AC para ele, deixa eu ligar. Quem quer um outro tipo de coisa para ligar aí? Adapta para dois. Olha lá. Olha aí, olha aí, olha aí isso. Pode ser possível. Pode ser possível. Assim. Vai dar fogo aí, meu irmão. Pô, o mano do teclado lá toca para caralho, muito legal. Tarka, né? Pô, da hora, senhor. Meu Deus. Será que o cabo está funcionando? Não. Está com mal. E aí, caralho. Pô, precisa de cabo, tem aqui também. Eu já vi lá na igreja que ele estava meio ramelando, cara. Eu estava tocando hoje, eu vi que ele já deu uma ramelada já. Eu acho que tem dois aí. Qual que é maior? Deixa eu ver. Vamos tocar com esse aqui, ó. Porque esse cabo aí estava zoando. Pensa, oito. Eu só queria te dizer. Paralamas. Pô, ouviram uma música do Paralamas? É legal, mas eu trabalho em conjunto. Estou ouvindo. Com o poder do sino. Nossa, é? Você não é Paralamas não, velho. Não gostei, cara. O que é que foi que você não gostou? Ou não... Não gostei. No Paralelas. Continua com o código. Ah, a música é legal. Algumas vezes. O poder do sino. O poder do sino. O poder do sino. Legal. A música é legal, mas o CD inteiro. Beleza legal. Vou pegar de cabo aqui. Fica à vontade. Fica à vontade.